E aí, Clã? Eu sou o Renato. Eu sou o Ricardo. Hoje, 30 rimas do estadual de SP 2024. Aconteceu sábado passado, né? Aqui no... no Tendal. Tá cortado. Aí. A gente já fez um vídeo do Apolo, os melhores momentos. Agora vamos ver um geralzão do estadual. Olha, trazendo mais um compilado pra vocês. Dessa vez eu trouxe aí 30 rimas que aconteceram no estadual de São Paulo. Em 2004. Esse evento foi ontem. O Apolo se sagrou em um grande campeão. Na verdade, o bicampeão, né? A representação do Paulo no Nacional pela primeira vez. Em 2019, o Apolo só não foi pro Nacional por causa de um formato diferente, né? Da família de rua naquela época. Inclusive, ele teve um desempenho muito monstro. Tanto que eu acho que 80% das rimas desse vídeo vai ser do Apolo contra outros MCs. Então, deixa aquele like. Comenta se você curtir. Se inscreve no canal. Os vídeos foram retirados lá do CPBMC. E se quiser assistir a batalha completa, vale muito a pena também. Valeu? É isso. Tamo junto, minha rapaziada. Fiquem com o vídeo. Eu achei isso, porra. Essa batalha não viva. Ali tem uma estação. Aqui uma batalha de rima. Ali o trem passa do lado. E aqui o trem passa por cima. Porra. Eu vim empolgado. Pronto pra matar esse MC que é frustrado. Que não acontece aqui. É referenciado. Por isso, no momento, não é referenciado. Aí, magrão. Você vai ver que tá fudido. Por isso, contra o Apolo, mano, você tá iludido. Aí, vai ficando quase. No aniversário e no estadual. Te tiro na primeira fase. Nossa, aí é foda. Eu não vai aguentar. Eu chego o ultimato. Essa é a sequência dessa saca. E hoje é o ultimato. O ultimato. Sem maldade de mano. Não entendi qual que é a fita. O magrão rimando. Tentando aceitar uma punchline. Isso se que é uma guerra infinita. Essa batalha foi boa pra caralho, mano. Foi boa pra caralho. Não é pôr meu nome no tênis. É ser falso na batida. É mandar rima só repetida. E falar da minha casa. E cuidar da minha vida. Eu falei da sua casa. Curtei da sua vida. Sua ideia foi tonta. Eu não sou o tipo de cara que chega aqui. E quer pagar suas contas. Não vou escrever seu nome no meu tênis. Você não entendeu? Que eu não me irrito. O que me é story story. Meu nome no seu. Você é meu brinquedo favorito. Se você me entendeu. Ele quer falar até sobre o Andy. Mas eu vou te encher de trauma. Eu não vou escrever meu nome no seu tênis. Eu vou escrever meu nome na sua alma. Tá entendendo? Por isso você perde. Porque eu tô cortando suas asas. Seu brinquedo favorito. O brinquedo armado dentro das vacas. Elias, 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 Elias. É gay. Uou. Se fosse alguém que você é o dinossauro. Pagou de braço curto. Mas você tá atrasado. E por isso você perdeu pro Prado. Tem que ficar pau. O Budu é pra Jacu. O espírito do pai é blindado. Vai tomando. Vai tomando. Vai tomando. Mano, que foi? Seu caderno de decorada não tá funcionando. O cara veio com um terço no bolso. Por isso agora eu não te aponto o dedo. Eu não sabia que o Jardim Perigo. Já tinha seu próprio Edir Macedo. Eu não sou o Edir Macedo. Te matei, cê tomou o pau. Eu sou o Moisés do Peri. Abrindo o mar do estadual. Só que quanto mais erguida é mais fácil de cortar. Ele disse que meu pescoço ele vai cortar. Só que assim que o beat voltar. Sabe o Hayato vai te eliminar. Faço a messa e cê é o animal. Tenho técnica, cê toma um pau. Só que seu rap de lâmina cega nunca vai cortar minha corda vocal. Porque você é um vacilão Pode vencer pela minha família Pela minha quebrada, o Johnny e o Magrão Tá entendendo? E agora Você viu que cê tá na minha mão Pode ver que a causa é justa Escutar a voz do povão Tá ligado que você perdeu E essa é minha situação Essa é a vitória do Gueto Tomando a coroa do pote do boizão Mano, chamar o apão de boi ele perdeu Só pra vingar o Johnny o Magrão Aê meu parceiro Depois dessa cê tem que mais é que se fuder Ele só quer vingar os seus amigos Eu quero representar todo esse pé Foda-se quem perdeu ou ganhou Sem maldade meu parceiro Eu acho que aqui você nunca acompanhou Ele falou que eu sou um boizão Mas é curto meu pavio Eu não era mas eu virei Depois que em cima do cê eu fiz uns 50 mil Hoje eu ganho o segundo nacional Igualzinho o Big Mike Prado te mata no palco Ele acha que é louco Tá tipo o Big Mike Mas cê tá se fudendo E eu ganho sem Big Hype Igualzinho o Prado mesmo O Prado tem estadual? Não O Apolo tem estadual? Mano, essa nem foi Metade grita assim, metade não O Neo nem tentou esse ano Então não tá tão perto assim Eu nem preciso falar do Tavim Esse ano do seu trio Ninguém vai passar se isso depender de mim Tudo bem, no momento em cima do palco Agora eu me entrego E no meu dedo aqui tem dois anéis Um pra sua inveja e o outro pro seu ego Presença negra pode pá Eu vi isso aí E isso eu vou respeitar Só que rap não repete Cê me interfere Eu sou tão bom Que nem repararam Sobre a cor da minha pele É, é sobre a cor da sua pele Mas eu já vou representando Eu falo por Marielle Já tá suave o meu parceiro Eu sou do gueto O rap não tem cor, irmão O rap é preto Agora pra completar aqui no proceder Depois que eu matar esse favorito Esse problema mesmo eu vou resolver Cê falou que eu sou um problema Que cê vai resolver Mas cê não tá entendendo Toda essa dimensão Você é uma matemática A teoria e a prática E eu sou um problema Que nunca vai ter solução Porra, eu vivo em alta resolução Você já tá ligado Que essa mina me irrita E ela subiu aqui em cima do palco E falou que ela também vai ser a favorita A favorita me lembra até novela Eu penso com a mente e ela com o intestino Muitos acharam que eu não ia chegar Mas eu embaralei a mente da senhora do destino Eu já tô suave, mano, eu resolvo Porque hoje você vai perder pra mim E depois dessa live, vale a pena ver de novo Oh, eu entendi Ela cita a referência, vale a pena ver de novo Tipo a rima que eu fiz no aniversário Ela também quis citar a TV Globo E ela quer ganhar do Apollo Usando a mesma rima do japonês Realmente vale a pena ver de novo o Apollo Sendo campeão aqui a segunda vez Oh, irmão Oh, irmão Oh, irmão Oh, irmão Oh, irmão Você mandou mal Falou pra mim que eu tô querendo ganhar do Apollo Vai se f***, eu quero ganhar do Apollo Oh, irmão Ela quer ganhar o estadual E ser inteligente Mas primeiro pra você ganhar o estadual Você tem que resolver o problema Que tá na sua frente Ela se doar até o programa da TV Globo Mas na minha frente essa mina só decora Hoje eu tô ganhando o estadual aqui de novo E eu vou comemorar até as altas horas Aê, parceiro, sete anos sendo firme e forte Cê acha mesmo que eu chegar aqui é um golpe de sorte? Referência de filme Eu sou mina terrestre Não é um golpe de sorte Isso é um truque de mestre Porra, por quê? Eu tô muito preparado E mais do que o Jorginho, eu já sou embaçado Parceiro, sem maldade eu tô na pista Ele quer se comparar ao Croi sem ter as metade da conquista Mas sabe qual o problema do antagonista? Ele não quer ser campeão, só quer matar o protagonista Não vai acontecer, não vou deixar, cê vai só se fuder Ele falou de Atena, mas não teve respeito Eu sou esparta porque eu chego com dois pés no meio do peito E não deixo nada acontecer, isso é sem esboço Ele é um mensageiro que eu chutei pro fundo do poço Por isso que eu mostro que isso é só pipoco Ele achou que ia ganhar do Apolo, ele tá louco Cê quis falar que eu não vou ganhar, mas se acha muito E o mundo não gira em torno do seu umbigo Classifica lá pro regional, a temporada anual Ganha o segundo e depois cê fala comigo É assim que eu faço, mas calma Porque eu tô dominando esse espaço Parceiro, eu vou ter que impactar Muito da hora você aqui na final e te trombar Com a sua idade eu também queria vir representar Mas ainda não tava pronto, então tive que caminhar Porque agora que eu tô com os meus Eu entendi que não é no meu tempo, é sempre que é no de Deus Por isso que eu digo que eu vou te matar E esse ano o favorito vai pra BH Ele rimou pra tarar Mas o Jorginho já ganhou o regional O Jorginho hoje pisou no estadual Pra eu ir pro nacional e te deixar no releito Como diz o ditado, é tudo questão de tempo Então vou ter que te bater ao palo E é nessa parada que agora eu venho e te estouro Matar o protagonista e aqui eu já vou avante Protagonista eu já mantei, se é só um figurante Tá tirando, tô bom pra cima Fiquem funny Ah, falou pra sovexame Esse beat tá me lembrando O type do Rio, o Day Hunter E agora ele vai apanhar Sinceramente ele dá um palpite Pode avisar o anão A night fish é que eu quero vir um beat Esse moleque é bom pra caralho E com a vida do Apollo Pode ir pra que eu vou ser desumano Ele falou, acredita em Deus Pode ir pra Vou lembrar Que o senhor é meu pastor E rima não faltará Pior que é o barulhinho do beat ali, mano Cara, eu acho que podia ter tido algumas outras rimas de outras pessoas Tá ligado Foi uma edição muito boa, mano Eu assisti boa parte lá Foi muito da hora, velho Eu acho que poderia ter tido, sei lá Uns 2, 3 minutos ali E colocado mais algumas rimas de outras MCs Bom, Cão, então é isso Se você gostou do vídeo Aproveita e comenta aí Você acha que o Apollo vai ganhar um nacional? Ou você acha que quem vai ganhar um nacional? Eu acho que vai Ah, lembrando que o vídeo original tá aí na descrição E também vou falar pro Rodolfo colocar o vídeo do original, né? Da batalha estadual É isso Beijo, um abraço e falou Falou!